Bom gente, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa JB. Olha, antes de me despedir, eu queria cumprimentar o Carlos Eduardo de Freitas e a Larissa Perquia Vale, que inauguraram recentemente, vocês viram aqui no programa, o Santos Offices, ali na cidade de Toledo 13, no Centro Histórico de Santos. Um escritório maravilhoso para várias pessoas que quiserem escritórios, salas temporárias ou permanentes, com toda a infraestrutura, sensacional o trabalho deles. Eles acabaram de inaugurar mais uma unidade agora no The Blue Offices. Ali na Senador Feijó, com a Carvalho de Mendonça, também um espaço super bem equipado, com toda a infraestrutura, para dar continuidade a essa ideia dos Santos Offices, que são escritórios virtuais, escritórios que você pode alugar por tempo determinado ou pelo tempo que você quiser. Sensacional ideia, mais uma vez parabéns, Carlos Eduardo de Freitas e Larissa Perquia Vale, Santos Offices. Legenda Adriana Zanotto